E hoje o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, falou sobre a segurança para a Jornada Mundial da Juventude, que começa na semana que vem no Rio de Janeiro e vai reunir um milhão e meio de pessoas do mundo todo. A principal segurança do Papa é o entusiasmo, é a tradição de paz e fraternidade do povo brasileiro. Nós não estamos efetivamente preocupados, a não ser claro, com aquilo que é nossa obrigação de oferecer o apoio logístico e de segurança a um chefe de Estado que é que o Papa representa e é. Protestos que possam haver faz parte da democracia. O Papa tem se mostrado tão aberto, tão plural na sua concepção, que eu tenho certeza que ele vai saber entender que isso é parte da saúde democrática de um país.